És o dono do tempo, o Senhor da história Sei que fiz os meus dias em Tuas mãos És a fonte da vida, és a minha esperança Sei que fiz o melhor pra mim, Senhor Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra quem me faz em mim? Quem sou eu?